...de...de grãos. Pega mesmo, neguinho! Bora então, pra decisão final, pra conhecermos o... A Ness, decisão final já foi, agora é o desafio. Acácio Silva! Pega esse primeiro grão mesmo, neguinho! Ele tá pronto no desafio, no desafio do bem, neste momento aqui. Valendo a live do Bodeio Espomarques. Pega neguinho! O Dias Barbosa, Ness. Francisco de Salles, Minas Gerais. O Toro Briga de Galo, o Toro da Companhia BR, todo maravilhinho. Ele vai preparando esse desafio em prol, mais uma vez. Do lar, pedacinho do céu, associação feminina também. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Tudo pronto, vai lançar. Tem o desafio do bem a partir de agora, tudo pronto por lá. Pega esse bolo, rapaz! Olha, com a pressão de Lupejo, o Júnior Contos, em Campo Duva. Todo mundo vai dar com o Trixo Bem. O meu parceiro, o Elton Silva, o Chapatão. O Edson de Barães, o Aguinaldo, o Gênesis do Calderã. Todo mundo vai dar aí. O Salmo, até o... Ele tá com o Trixo Cassinho! O Murilo do Crixo! O Rega de Galo, o Gênesis do Calderão. O Glatão, o Rádio do Calderão. O Rega de Galo, o Júnior Contos, em Campo Duva. O Tomo, o Palo lá, levantou-se a parar. O Crixo, o Palo, o Alubu em um assaguro e falo, o Augusto. O que é o Mulher? O que é o Trixo? O Coro, o Ch차inho! O Coro, o Chubo! O Crixo! O Coro, o Gênesis do Calderão. O Crixão! O Coro, o Crixão! É louco, é louco, é louco, é louco, é louco. É louco, é louco, é louco, é louco, é louco, é louco, é louco. Foi montada, foi montada. E aplaude ele Coide o cu lá em um pedacinho do céu E também para a instituição Das obeiras do Grêmio Ele nem mexeu, tá? Fui gostoso, hein? Na mão do bobo Na mão do besta, na mão Pior besteira que eu fosse Em dois segundos, pior besteira que eu falei O Bananinha, você não escutou? Pior besteira Se lascou Se lascou, se lascou Se lascou Ele se lascou mais uma vez E quase que ele se lasca no olho mágico E eu ponho a Anitta E quase que ele se lasca duas vezes Galera do céu, o trem é louco Tchau, tchau